12 horas e 31 minutos é pra você abrir a tarde sabendo de tudo, entendendo tudo que aconteceu, o que acontece no nosso PG, que é sempre rápido, o que vai acontecer antecipando tudo. Redação, nos abastecendo sempre com a melhor informação, a Priscila Andrade, por gentileza, Pri. Pois é, Sérgio, aqui direto da central da notícia, né, a redação da TV Atalaia, onde a apuração não para. Nós trazemos mais uma vez o boletim da Covid, atualizando o número de óbitos que já chega a 1.156. Tivemos aí três mortes, 13, na verdade, mortes confirmadas e o que chama atenção, 10 homens e 3 mulheres, ou seja, há um agravamento muito maior quando o caso é do sexo masculino. Vamos conferir a tela através da nossa televisão aqui do sistema Atalaia de Comunicação, o número de testes realizados já passa de 80 mil, ou seja, 81.223 casos, Os descartados, os descartados 35.164, os confirmados 46.059, em alta, né, médica, alta, hospitalar 25.452, continuam em isolamento domiciliar 18.730, seis de panos, assim a gente tosse que realmente eles estejam isolados, internados 721, em UTI 289, nas enfermarias 432, e os óbitos, como eu falei, 1.156. E aí eu fiz esse alerta porque os especialistas realmente estão pedindo uma maior atenção dos homens porque as comorbidades estão afetando aqueles do sexo masculino. Segundo as estatísticas, as mulheres adoecem mais, mas se curam e ficam bem. E os homens, eles agravam e acabam complicando. Vamos agora saber como é que fica o mapa no nosso estado de Sergipe, com esse novo número aí de investigação, Aracaju no topo, com 24.352 casos, seguida de Nossa Senhora do Socorro, 2.356, Itabaiana, 2.294 casos, Estância, 1.603, São Cristóvão, 1.395, e na sequência aí, Lagarto, Barra dos Coqueiros, Propriar, Nossa Senhora da Glória e Itabaianinha. Agora vamos falar sobre os leitos de UTI. Como ontem eu já antecipei, o Ministério Público Federal está cobrando do governo do estado uma mudança na divulgação desse boletim, especialmente com relação à transparência no número de leitos de UTI. Esses leitos a gente passa aqui todos os dias para vocês, mas eles não têm especificação sobre a complexidade, se são leitos qualificados com pontos para hemodiálise, por exemplo. Então vamos saber como é que está esse percentual. No UZI, que é o Hospital de Urgência de Sergipe, a gente acabou de trazer um flash aí, ao vivo, com a Tamiris France, direto desse hospital, que é o maior hospital público do estado, com ocupação de 96,4%. O Hospital Cirurgia, Leitos do Sul, 75%. O Hospital Universitário, com 100% de ocupação lá em Lagarto, e o Hospital Universitário aqui de Aracaju, 92,9%. No topo dos hospitais particulares, o Hospital São Lucas, também com 100% de ocupação, ou seja, todos os leitos da Covid ocupados, no Hospital Primavera, também 100%, e no Hospital Cirurgia, que são leitos particulares do IPES, 94,7%. E aí amanhã o Ministério Público Estadual, inclusive, vai fazer uma audiência com os proprietários dos hospitais particulares para pedir um detalhamento com relação a esses leitos, afinal de contas, aqueles consumidores, aqueles clientes dos planos de saúde estão reivindicando mais dados, mais informações. A boa notícia, Sérgio, é que o estado de Sergipe recebeu 20 novos respiradores do Ministério da Saúde, é o momento em que eles chegaram, e a secretária, Mércia Feitosa, já nos informou que esses respiradores, eles terão direcionamento aí diferenciado, alguns vão para o interior do estado para se vir aí de respirador reserva, afinal de contas, os hospitais precisam ter respiradores a mais, e também para possíveis leitos clínicos, aqui em Aracaju, na antiga maternidade, o Dete Falcão. Nós vamos acompanhar, né, o direcionamento desses respiradores, afinal de contas, é um equipamento fundamental para a cura da Covid-19. Volto já já, viu? Volta por gentileza, Pri, muito obrigado. E o curioso é assim, né, a maioria desses respiradores, a maioria tem um custo aproximado de 100 mil reais, os importados. Uma jovem equipe científica da USP, Universidade de São Paulo, desenvolvendo um respirador que custa 7 mil reais, o valor final. Ah, e outra coisa, esse aporte de 120 milhões de reais para o nosso estado. Quero ver exatamente como será aplicado esse dinheiro, esse caminhãozão de dinheiro, de uma maneira responsável, criativa, organizada, inteligente e profissional, ou com toda essa arrogância, esse nariz empinado, essa empáfia e essa maneira de nunca ouvir ninguém, de não saber de ninguém, de não conversar, de não discutir. É uma esculhambação que parece não ter fim. De meio-dia e 41, faltam 19 minutos para uma da tarde, mais um caso de paciente. É o que a gente tem que falar, dona Pri, salientar exatamente tantos e tantos casos de pessoas que vencem essa terrível batalha, Pri. É verdade, Sérgio. Inclusive, há uma pesquisa aí dos cientistas com a possibilidade de mudar até esse termo de curado para recuperado, não é porque ele fica recuperado daquele momento do vírus, afinal de contas, a gente sabe que os estudos estão mostrando que a pessoa pode ter a Covid novamente, infelizmente, recidivar, mesmo que venha aí uma potência do vírus menor ou maior. Enfim, recuperados, curados, de alta médica. Foi o caso, sabe de quem? Do Silvio Jerônimo, de 69 anos, que passou 18 dias internado. Nós temos um vídeo aí do momento da saída dele. Ele foi bastante feliz, assim, nessa saída. Os familiares estavam aguardando, inclusive pessoas, né, que atuam com ele aí no movimento religioso, o Exército de Cristo, e foi muito lindo mesmo. Então, a gente fica feliz em poder trazer essas informações aqui para o nosso telespectador, mostrar esse momento de cura, né, ou recuperação, mas que, na verdade, passa a ter uma outra estatística, não só de óbitos ou de pacientes ainda doentes. Então, saúde para o Silvio Jerônimo. Saúde para o Silvio Jerônimo. Que venham as boas notícias, Sérgio. Emocionante, querida. Muito obrigado por esse momento maravilhoso. É bacana? E essa gratidão também, você veja o quanto é importante. E se o sistema de saúde funciona, aí sim. Sistema de saúde bacana, bonitinho, funcionando. Nós teremos, lamentavelmente, pessoas que irão, que se despedirão de nós de maneira definitiva, mas nós também teremos muitas e muitas pessoas recuperadas. E depende exatamente da competência, de novo, na gestão da saúde pública em nosso país, que, infelizmente, é um caso dramático, trágico, uma esculhambação generalizada. Meio dia...